Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Porra, Casemiro! Quer me cegar, caralho? Trago-lhe a luz eterna! Você quer brincar, é? A edição termina em 20 minutos e você aí, pulando carnaval. E se eu disser que acabei de terminar o meu trabalho? Dane-se, eu cansei de te cobrir. Não sou obrigado a ficar tolerando os seus atrasos. Esse vai ser o meu melhor trabalho, meu amigo. E você vai ter. Melhor eu não sei, mas o último, com certeza. Você vai ficar sem palavras, meu velho. E você vai ficar sem salário. Cara, que fotos são essas? Minha obra-prima, Firmino. Estão todas desfocadas. Inutilizáveis. E isso é o que você pensa. Tem mais alguma coisa aí ou é só isso? Tem um último rolo aqui. Então entra aí e me dá. Cara, sério. Que merda é essa? Eu busco a transcendência, Firmino. Agnoses através da catarse fotográfica. Casimiro, o Maurício te pediu um capa. Capa. E essas fotos não dão nem pra página 6. Cadê o outro filme? Você não entende agora, Firmino. Mas depois você vai entender. Espera mais um pouco, meu amigo. E aí sim você vai experimentar a catarse gloriosa. Cara, o que você tá falando? Passei toda a minha vida aprisionando a luz dentro desse aparelho. Nada mais justo que devolver a luz natural às pessoas. Pra que elas possam experimentar essa transformação gloriosa e inesquecível. E que momento seria melhor fazer isso se não na redenção do carnaval? Eu não tô conseguindo ver direito. Agora sim, você vai ver as coisas claramente. Você me encerrou, seu filho da puta! Pelo contrário, meu velho. Agora você é pura luz irradiando. Fique em paz. Su-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Su-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Subi-nua! Subi-nua! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL